Música Fala galera, beleza? Aqui é Benel Teves e eu tô aqui hoje pra jogar a demo desse jogo que chega no dia 7 de junho desse ano chamado Odin Sperry Lefttryzer Bom, tá aqui a seleção de personagens, aqui na demo a gente pode jogar com 5 personagens Eu dei uma passada por cada um A Gwendolyn, que é essa primeira personagem, ela tem poder de gelo Ela utiliza os ataques curtos também E quando você usa 3 vezes o pulo, que usa a habilidade no ar dela Ela plana utilizando essas asas aí que tem na cintura dela Com Cornelius, ele utiliza essa espada e os golpes dele são diretamente, são de vento, né? Então ele tá até um tornado e quando ele voa, e quando você aperta 3 vezes o X, né? No terceiro salto, ele plana, gira na espada Com a Mercedes, ela utiliza uma besta e aí se atira várias vezes Por ela ser uma fada, eu creio isso, ela na terceira habilidade de pulo, ela voa e ela voa o quanto você quiser E lá de cima você pode atacar qualquer inimigo com a besta Com a Velvet, ela utiliza correntes E aí, desculpem, ela é um plaja do Shun de Andrômeda nos seus ataques Ela é praticamente o Shun de Andrômeda completo Só que quando ela vai lá e utiliza o X 3 vezes, ou seja, a habilidade de salto dela Ela joga a corrente dela no ar e faz igual ao Homem-Aranha E bora lá que eu vou jogar com Oswald Que é um personagem que utiliza uma adaga E a terceira habilidade de salto dele Vocês vão ver durante aí o gameplay Então, bora lá A medida que você muda a direção do Shun de Andrômeda que está segurando, os golpes do seu personagem mudam Por exemplo, eu dou essa rasteira, mas eu posso mandar o inimigo pro ar É um pouco de Hacking Clash, de toda forma O visual dele é bem bonito Se no meio do pulo eu apertar de novo Pula, eu dou um pulo duplo Se no meio do pulo eu apertar de novo eu faço um teleporte Cadê o site? Se no meio do pulo eu faço umposte Cri-lo! Ah! Fácil usá-se! Ah! 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 Nesse modo Berserk, ele fica bem forte. Fantei essa. Sério? Nossa, tem uns bichinhos com cara feia, velho. Olha, esses aqui estão bravos. Vocês vão reparar, mas na parte de cima ali, olha, tem um mini mapa. E dá pra você ver onde estão os Rists de área. Eu vou enfrentar um cara muito forte, pra você ver o que eu reparei. Eita, caramba, tá me envelhando de volta aqui. Eita, caramba, tá me envelhando de volta aqui. Vamos lá. O que é isso? E não dá nem pra graça, né? Nesse modo aqui ele fica muito overpower. Beleza, deu pra vocês conhecerem aí um pouquinho desse jogo que vai sair mês que vem. Ai, que nem eu falei no começo do vídeo. 7 de junho. Até onde eu sei, esse jogo vai sair pro Playstation 4, Playstation 3. Xbox One, e eu acho que pro Vita também. Se não for, eu vou colocar aí na tela quais são os consoles corretos. Se vocês gostaram, deixa aquele like. Se inscreve no canal, pois todos os dias às 7h30 nós estamos com vídeos novos. Então, até o próximo vídeo. Falou! Se você gostou, não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Use os comentários para nos sugerir novos vídeos, temas ou melhorias. Se não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever. Pois a Livestream Games está com a meta de um vídeo por dia. Valeu, até mais!